Estão acordados já, né? Vou fazer a chamada. Ana Beatriz? Presente. Ana Luíza? Presente. Anselmo? Anselmo está aí? Não, né? Acho que o Anselmo saiu da escola. Ariel? Ariel está aí? Acho que o Ariel saiu mais nem o texto. Arthur? Carla? Carla? Carla também não está aí. Emily? Emily? João Emanuel? José Gabriel? Lourdes? Presente. Milene? Milene? Alguém estava na sala e saiu, de repente, agora? Vocês lembram? Não, né? Acho que não. Beleza. Hoje a gente corrige a revisão, né? Espero que vocês tenham feito. Já, a avaliação de vocês já está pronta também. Está muito parecida com a revisão, diga-se de passagem. Top. A prova está boa. A prova de vocês está da massa. Primeira questão. Já estão conseguindo ver a tela aí? Estão vendo. Descreva com suas palavras o que é geopolítica e qual a sua importância. E aí? Como foi que vocês responderam a essa questão? Coloquei a geopolítica e estuda as relações de poder entre as nações, conflitos étnicos, mudanças de fronteiras, buscando o significado das guerras, tensões, mudanças e acordos internacionais, disputas ideológicas e territoriais. Top. Quem mais respondeu a essa questão? Não deu que ninguém mais. Pelo amor de Jesus. Arthur, Milene, Riane, Luz, Gabriel, não responderam a questão? Arthur, sempre respondendo em texto. Se algum dia eu morrer, antes dessa pandemia acabar, eu nunca vou ter tido contato com o Arthur, nem mesmo por voz. Pensa, na hora do enterro, fazia assim, poxa, o professor Jonathan Rodrigues morreu e não conheceu o Arthur. Nem pessoalmente, nem por voz. É muito triste quando isso acontece. Não conhecer Arthur é triste. Tudo que ele teve foi um emaranhado de textos escritos via Google Meet. Lourdes, você está bem, Lourdes? O que foi, Lourdes? Vamos relaxar um pouquinho, gente. Vai ficar melhor, Lourdes, se acaba. Nós temos até nove e meia para responder essa revisão. Então, vamos com calma. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Entenderam o que é geopolítica? Tudo tranquilo até aí? Beleza. Lourdes, procura um médico, agora tudo certo. Isso aí é comum hoje em dia e, infelizmente, muita gente tem. É causado justamente por coisas que a gente está estudando, né? Infelizmente. O que a gente está estudando hoje em dia? Sobre desagregação causada pela globalização, isolamento social, antes mesmo da pandemia. Tudo isso a gente está falando aqui, escravidão moderna, a gente falou sobre poluição, né? Tudo isso causa a doença do século hoje. Hoje os médicos conhecem como CDF, né? Que, assim, não sei se vocês sabem, mas toda vez que alguém fica doente e aí você faz um atestado, esse atestado tem um CD, que é o código da doença que a pessoa está passando. E o CD que começa com F, existem vários, né? É relacionado a transtornos mentais. A pessoa está depressiva, a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, a pessoa teve um ataque de pânico, etc, etc, etc. E hoje as empresas, pelo menos em uma empresa que eu trabalhava anteriormente, o maior índice de atestados que a empresa recebia era tudo por CDF. Aí, quando eles estavam falando, conversando entre si, né? Aí eles já falavam, não, CDF, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente já percebia, né? Do que é que se tratava. É justamente isso que a gente está estudando. E que bom que a gente está aqui para descobrir melhores formas de melhorar isso, né? Melhores formas de mudar, pelo menos, a nossa própria realidade. E a gente pode mudar a nossa própria. É só a gente querer, né? Vamos lá. Primeira questão, ninguém tem dúvida. E aí eu faço uma pergunta, né? Por que a ordem mundial atualmente é denominada como nova ordem mundial multipolar? O que é que vocês responderam aí nessa questão? Tudo bem, não entendeu? Tudo bem. Eu não posso brigar com vocês porque vocês não tiveram duas aulas para responder, né? Vocês tiveram só uma aula. Eu dei uma bronca nesse instante, lá no oitavo ano, que eles tiveram duas aulas, eu fiquei parado a aula toda, as duas aulas. E ninguém me perguntou nada e depois disseram que não fizeram porque não entenderam. Por que não me perguntaram? Mas não foi o caso de vocês. Essa eu respondi. Por que as disputas e rivalidades mundiais deixaram o campo ideológico e passaram para os planos econômicos, comercial e tecnológico? Vamos lá. A sua resposta, Ana, ela está correta. Não deixa de estar... Eu consideraria, por exemplo, se eu visse uma resposta como essa na prova. Mas a gente pode fazer alguns ajustes. Vamos lá. Por que a gente tem o nome multipolar? Se a gente pegar a palavra multipolar, primeiro, multi, vários, polar, poros. Primeira coisa é isso. O que a Beatriz, o que a Ana falou, é muito importante que a gente tenha aí, é toda essa questão da economia. Deixa de ser ideológico. Era ideológico na Guerra Fria, onde a gente tinha a ordem mundial bipolar, que era capitalismo e socialismo. Então, era uma briga ideológica, político-ideológica. E a gente passa a ter uma ordem econômica, unicamente. Por que é multipolar? Porque hoje existem vários polos econômicos. Existe Estados Unidos, existe Alemanha, existe Japão, existe até mesmo a China. Pode ser considerada hoje em dia um polo econômico. Existem alguns autores, e isso você já tem que se preparar para o Enem, que chamam assim, unimultipolar. E aí a gente tem uma nova configuração. Por que é unimultipolar? Porque mesmo, é assim mesmo que se escreve, isso, unimultipolar. Por que unimultipolar? Porque mesmo, atualmente, os Estados Unidos é a única potência bélica no mundo. Ninguém se compara ao poder militar que os Estados Unidos têm. Então, nesse ponto, os Estados Unidos são únicos. Então, é unimultipolar, pelo que você já conhece. Porque, economicamente falando, já existem vários polos ainda. Então, pode ter alguns livros que já trazem a ordem unimultipolar. E aí é importante que vocês estejam atentos a isso. Vamos lá. Descreva com suas palavras o que é globalização e quais são os seus objetivos. Alguém gostaria de responder além das Anas, que sempre respondem? A Milene, o Arthur, o Gabriel, a Riane. O que é globalização? E quais os objetivos? O que é globalização? O que é globalização? O que é globalização? Olha lá. O que é globalização? O que é pessoal? A resposta do Arthur está perfeita aqui. Só estaria melhor se ele tivesse falado para a gente. Pode ler, Arthur. Leia aí, que eu vou até pedir essa aula depois, para ficar escutando a sua voz. É uma voz angelical. Não é uma voz normal. A globalização é definida como um processo de interação entre os países, seja ela no âmbito social, cultural, econômico ou político. O seu foco principal é destruir as barreiras econômicas e imigratórias que possam existir entre essas nações. Top. Obrigado, Arthur. Muito bom ouvir sua voz. De nada. Vou pedir esse trecho da aula, depois ainda bem que ela vai ficar gravada. Eu vou ficar escutando. Vou botar no toque do meu celular. Toca como despertador, aí você já acorda com a vai de Arthur. Não, meu despertador é... Meu despertador é... É a música do Globo Rural. Porque eu me acordo cedo. Não, você é genial. Eu me acordo cedo, aí eu tenho uma piada, né? Que toda vez que a pessoa acorda cedo demais, o gente vai apresentar o Globo Rural, né? Aí, quando eu me acordo cedo demais, aí eu boto a música do Globo Rural para tocar. Vamos lá. A globalização, se você... A gente tem que separar, né? E aí foi bom que a resposta do Arthur, ela foi precisa. A gente tem que separar o que é a globalização, enquanto conceito, do que a globalização faz de fato. É como o SUS, né? Se você for pegar o SUS na teoria, é maravilhoso. Não sei se vocês já leram a política, a lei que criou o SUS e os objetivos do SUS. Você pensa assim, poxa, isso aqui não tem nada para dar errado. Mas aí, na prática, vemos o que vemos, né? É a mesma coisa com a globalização. O objetivo da globalização é justamente esse, né? Destruir as barreiras econômicas e imigratórias. Só que, ao invés de, por exemplo, as barreiras imigratórias, ao invés de destruir, ela faz é construir mais. Só que isso na prática. E a gente entendeu isso aqui em sala, quando a gente assistiu o documentário, o vídeo, né? Falando sobre tudo isso. Vamos lá, voltar, né? Alguém tem alguma dúvida sobre globalização? Eu falei que não, né? Acho que foi a pergunta mais fácil da revisão. Tranquilo, né? Podemos passar para a quarta. Tá? Top. Beleza. Analise a frase a seguir, utilizando com base as desigualdades da globalização. A globalização possui maestros de Platé. Uma questão tanto quanto difícil, né? E aí você tem que, meio que pensar a respeito. O que é que vocês responderam aí? Eu coloquei que apenas assistimos enquanto os maestros controlam todos os bens e conduzem a oferta de modo que só eles possam se beneficiar. Top, perfeito. É uma resposta pessoal, né? Ela não, provavelmente, ela não vai ter certo ou errado. Ela vai ter simplesmente uma análise, né? Que pode ser coerente ou não. E a sua análise, ela foi precisa. Deixa eu ver. Colocou parecido, né? O que eu fiz foi uma analogia, né? Fiz uma analogia à globalização com um conceito, né? E o que são os maestros da globalização? São justamente as empresas multinacionais, os países desenvolvidos, aqueles países, aqueles agentes que orquestram como a globalização é aplicada. É a mídia, né? E aí, no caso, a plateia é justamente aqueles que possuem um acesso à globalização que também é diferenciado, né? O acesso à globalização também é diferenciado. As pessoas que possuem maior poder aquisitivo, que são de países desenvolvidos, elas têm um acesso maior à globalização. Digamos que as pessoas em países desenvolvidos, elas têm acesso justamente àquilo que é o objetivo da globalização de fato, como o Arthur Flores falou, né? Que é destruir as barreiras econômicas, destruir as barreiras culturais. Hoje, o estadunidense pode ir com muita facilidade a qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque ele é de um país subdesenvolvido, ele é de um país desenvolvido, e ele tem, ele vem de um país desenvolvido também, né? E aí, ele pode transitar, né? A gente percebe aí os estadunidenses viajando para vários países, com diversos objetivos diferentes. Agora, se um brasileiro for fazer esse mesmo caminho, é um pouquinho diferente. Ele não consegue entrar em certos lugares, se ele não tiver um atestado de nada consta, nos antecedentes criminais, um diploma de graduação, né? Ele não pode, digamos assim, eu não posso simplesmente decidir, olha, pegar minha esposa aqui, olha, vamos juntar nosso conto de bunda e vamos para os Estados Unidos viver lá. Não é assim, né? Primeiro, eu preciso tirar um passaporte, eu preciso ir no consulado, fazer uma entrevista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e se os Estados Unidos, se o governo de lá julgar que eu não sou interessante para a população de lá, que eu só vou tomar os empregos de lá, eu não vou conseguir me ouvir isso, simples assim, né? Então, isso é o que a gente chama de maestros e plateia, quando a gente sabe que a globalização, ela tem quem a faça, quem a produza, e ela tem o seu destino certo, né? Por exemplo, um comercial do iPhone chega em todas as casas, através da mídia, que é um agente da globalização, um maestro, chega em todas as casas, na casa do brasileiro, na casa do Tanzano, na casa do italiano, na casa do português, é o mesmo comercial, só muda o idioma, né? Mas e aí? E como funciona isso? Será que todo mundo pode comprar? Com certeza não. E é justamente isso aí que a gente analisa junto da... quando a gente vê essa frase aí. Questão cinco, né? Já falei demais. Caraclarize a indústria 4.0 e sua relação com o avanço do capitalismo e da globalização. O que é que vocês responderam aí, né, gente? Esse eu fiquei em dúvida, mas eu respondi que a indústria 4.0 representa a automatação industrial promovendo a digitalização das atividades industriais. Se relaciona com o mundo capitalista globalizado pela intensa produção e pela intensa produção vinda das multinacionais. Você ficou em dúvida? Sim. Imagina se eu não tivesse ficado com dúvida. Tinha escrito um livro. Desse aqui, hein? Eu já tenho escrito. Tinha escrito um livro desse aqui, se você não tivesse ficado com dúvida. É isso mesmo, Ana. É isso mesmo. Alguém respondeu de uma forma diferente, de falar alguma outra coisa. Eu estou preocupado na tela da preta, por causa da apresentação. Deve ter voltado agora. Gabriel, Riane, Milene, Lourdes, vocês estão aí? Estão bem? Responderam essa questão? Estou preocupado com vocês. Responderam essa questão? Tiveram alguma dúvida? Oi, Milene, tudo bem? Nunca mais eu falei com você. É ruim esse negócio, meu bem. É ruim esse negócio de aula online, viu? Vocês desligam a câmera, não olhem para a cara de vocês. Não sei se vocês entenderam ou se não entenderam. O problema é esse, Arthur. Entendemos. Beleza. E aí, eu não consigo descobrir se vocês entenderam ou não. Vocês fazem umas caras que são o mapa do professor. Quando vocês não entendem algo, vocês fazem umas carinhas assim que o professor percebe na hora. Aí, ele vai e repete. Então, justamente isso. Às vezes, eu digo assim, tudo bem, tem dúvida. Não, não, não. Porque nem sabe se entendeu ou se teve dúvida. Porque nem conseguiu chegar nesse nível de compreensão. de saber se entendeu ou não. E aí, no presencial, isso é fácil de fazer, né? É só eu prestar atenção em vocês. Eu já percebi isso várias vezes. E até falei em sala, né? Para quem estava em sala comigo, lembra, né? Que às vezes eu falava assim, vocês estão fazendo umas caras de não sei o quê. Aí, eu falava, né? Vocês estão fazendo umas caras de que não entendem nada. Vocês estão fazendo umas caras de que só querem ir embora. Vocês estão fazendo umas caras de que estão com fome. E aí, o professor consegue descobrir, né? Mas aí, no online, todo mundo com a câmera desligada, só eu aqui, né? E aí, eu não consegui ver nada. Pronto, já matou a compreensão, já. Eu já não consegui saber se vocês entenderam ou não. A Lutz falou, às vezes nem sei se eu tenho dúvida. Pois é. E aí, é justamente isso, né? Isso é globalização. Todo mundo está numa só sala, tendo acesso à mesma coisa, né? Aí, a gente diz assim, poxa, graças à tecnologia que nos proporciona, né? uma educação online, onde nós não temos essa dificuldade mais de transporte. Todo mundo consegue se comunicar. Só que aí, tá assim, né? Para eu ouvir a voz do Arthur, eu tive que ameaçar tirar dois pontos dele. O que é isso? Eu não sabia quando você me ameaçava. E aí, fico eu aqui olhando para a cara da minha esposa. Aí, eu só vejo ela, ela só me vê, a gente fica prestando uma atenção no outro, aí ela descobre que eu sou feio, pronto. Daqui a três meses, vocês vão saber que o professor Vinhador Rodrigues saiu de casa. Tá bom. A sorte é que meu guri vai nascer, né? Aí, meu guri com certeza vai ser bonito, né? Aí, vai nascer, vai, né? Cara de joelho, aí depois vai começar a rir, né? Aí, a sorte que eu vou ter duas caras para olhar, pelo menos, né? Ao invés de uma só. Imagina aí. Eu fui no shopping tem duas semanas, eu fiquei assim, né? Parecia que estava no zoológico. Eu só saí do caso uma vez, até agora. Então, diga aí. Aí, você, você fica vendo só sua irmã e seus pais, né? Não sei mais com quem você mora. Imagina aí, uma hora cansa. Eu só vejo o Bia, a mamãe, e o Lula. Tá vendo? Aí, uma hora, você vai cansar. Vamos lá, né? Vocês lembram da música terceira do plural de Engenhos do Havaí? Lembram disso? Lembram dessa música que a gente ouviu aqui? Todo mundo lembra? O cara é do cabelo. Lembra? É. Sugiro que vocês acessem a letra. Não precisa escutar, não, que a música é mal feita. Mas, leiam a letra, que a letra, sim, é muito bem feita, né? E dêem uma comparada com o consumismo no mundo globalizado, que é justamente essa pergunta que a gente faz, né? Na sexta questão. Caracterize o consumismo no mundo globalizado. Quem foi que respondeu aí essa sexta questão? Ninguém? Eu respondi. A oferta gera procura. Nós não compramos porque precisamos, mas sim porque queremos. Óbvio. Uma resposta sucinta, mas suficiente, né? A outra Ana respondeu da mesma forma, imagina. Sim. Beleza. Quer compartilhar conosco mais alguém a resposta? Desculpa. Essa prova vai ser um sucesso próxima semana. Quer ler pra gente sua resposta, Arthur? Por favor. Por favor. Será que a minha internet caiu ou não, né? Sexta questão. Minha internet não caiu não, não foi? Não. Ah, tá. Quer ler pra gente, Arthur? Qual seja a questão? Então... Escreva não, Arthur. É só ler, Arthur. Ai, ai. Riane. Tá aí, Riane? Ou foi assistir Rantaro? Olha, Rantaro é antigo, viu? Eita. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Eu tô um pouco vendo. É porque eu tive que sair, viu? Um minuto. Eu tô vendo aí. Não tem problema não. Você tá aí agora. Isso que importa. Assista a questão. Como foi que você respondeu? Professor, eu não fiz a sexta. Você fez qual? Eu não fiz. Não fez? Nenhuma? Não. Riane, tome cuidado, Riane. Riane, você tá conseguindo entender as respostas? Você tá conseguindo escrevê-las aí, já que você não fez? Tô. Tá. E o que você escreveu da quinta questão, por exemplo? A gente tá na quinta questão, né? Não, a gente tá na sexta. Mas como a gente já respondeu, imagino que você tem escrito, né? Conforme você falou aí. Não. Você já escreveu alguma questão? Eu escrevi a primeira e a terceira. A primeira e a terceira. Certo. Sobre geopolítica, né? Deixa eu olhar aqui. A primeira e a terceira. Presente, presente, presente. Geopolítica é o estudo das relações e das relações. Respondeu o que tá aqui. Globalização. Não foi a primeira e a segunda, não, Riane? Não. Terceira mesmo. Por isso. Riane, no caso, você escreveu porque tá aqui, né? No chat, né? Foi. Riane, veja bem. Essa aula vai ficar gravada. Certo? Você depois pega a aula, assiste de novo. Pra você conseguir entender. E aí você vai respondendo por conta própria. Beleza? E se você pegar a sua resposta assim, aí vai... Você vai ser só uma reprodutora de conteúdos, né? Diga aí, Arthur. Levantou a mão? Ou foi só pra coçar a cabeça? Tô preocupado com vocês, gente. Tô preocupado. Com alguns, né? A gente tem duas aulas ainda. Tem... Uma hora e cinco ainda de revisão. Estamos na sexta questão. É, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Infelizmente, eu peço até desculpa a vocês que estão acompanhando aí, né? Gabriel, pode compartilhar conosco a sexta questão, por favor? Que você escreveu. A décima a gente te ajuda, não tem problema não. Gabriel. 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 A sexta questão, Gabriel. Pode compartilhar com a gente o que você respondeu. O que o Arthur respondeu aí, o consumismo é caracterizado pela compra em massa de recursos produzidos nos polos industriais, muitas vezes são desperdiçados. Essa é a resposta de internet, né? Vamos lá, para uma resposta mais interessante. Vou pegar aqui. Se eu colocar essa foto aqui, estão conseguindo ver já? Estou conseguindo ver. Se eu colocar essa foto aí na prova e pedir para vocês analisarem ela, em cima daquilo que vocês sabem por globalização, o que é que vocês me respondem? O que é que vocês me respondem? O que é que vocês me respondem? Nessa imagem, as potências capitalistas representadas pelos Estados Unidos e a Europa estão em uma posição de poder, enquanto nós, como sul-americanos e asiáticos, estamos na posição de servente. Perfeito. Perfeito a sua análise, Ana. Meus parabéns. O que mais a gente pode tirar aí? E aí, eu gostaria que outras pessoas falassem. Tem um buraco de golfe na África. E aí, eu gostaria que outras pessoas falassem. E aí, eu gostaria que outras pessoas falassem. Isso pode trazer, poeticamente, várias coisas, né? Como, por exemplo, a exploração dos recursos naturais. Eu não tinha percebido isso ainda. Eles ficam explorando os recursos naturais da África. Sim. Interessante. Essa imagem aqui vai estar na prova, tá? Para vocês ficarem cientes aí. E essa aqui, sobre consumismo. Como é que vocês me analisam essa figura? E aí, eu gostaria que outras pessoas falassem. E aí, eu gostaria que outras pessoas falassem. Eu acho que, depois do mundo globalizado, as nossas relações quanto a trabalho e as outras pessoas, foi sendo influenciada cada vez mais pela... Sendo substituída, na verdade, pelo uso de tecnologias, smartphones, celulares. E foi ficando esquecido. Ao ponto de você preferir ficar sentado, olhando para o seu celular, quanto a pessoa que está do seu lado triste e você não tem mais o seu peixe. A sua fruta aí. E ele está até gerando. Caramba, muito boa análise. Lourdes, quer falar alguma coisa sobre essa imagem? Lourdes. 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 Beleza. E essa aqui? Gabriel, quer analisar essa imagem para mim, por favor? Está em espanhol, né? Mantenha a distância em espanhol. Obrigado. O Gabriel está aí. Seria muito fácil, né? Só dar aula para mim. Falar e falar e falar e falar e falar. Tomar o tempo da aula. Mas eu já sei, né? Eu não sei de tudo, mas pelo menos analisar essa imagem eu já sei. Eu estou aqui por vocês. E aí me deixa triste, né? Ver que o meu trabalho não está sendo suficiente. E aí me preocupa porque vocês vão usar isso, né? Eu não estou falando de Júpiter ou de Marte. Eu estou falando de planeta Terra. Eu estou falando de McDonald's. De ficar perto da escola. Eu estou falando de relações sociais que a gente vive todos os santos dias. Se a gente abrir a nossa janela e olhar para a rua, a gente vê. Então, eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Nem estou pedindo para vocês falarem nenhuma besteira. E aí, quando eu vejo essa negligência de vocês, eu fico triste, sinceramente. É difícil, né? Difícil. Muito difícil. Mas vamos para frente, né? Sim. Infelizmente, eu não posso forçar vocês a nada. Não estamos num país socialista, onde as escolas, elas forçam os alunos a estudarem e interagirem com o professor. Senão, os pais delas são presos, né? Não é assim aqui. E aí, acontece isso, né? Mas vamos lá. Caracterize o consumismo no mundo globalizado. A gente já aprendeu sobre isso. A gente já falou sobre isso em sala de aula. A gente falou em vídeo, em documentário, em texto, em música. Eu não sei mais por onde compartilhar isso com vocês, por onde mostrar isso para vocês. Consumismo, ele está aí. Ele está na nossa busca incessante pelos produtos. Ele está na nossa busca pelos alimentos industriais, né? E hoje, a gente nem considera mais como comida. Tem gente que nem come mais comida. Nem aparência de comida, né? Tem algumas coisas. E o mundo globalizado, ele serve para isso. Como eu já expliquei para vocês uma vez. Antigamente, para você dominar um território, você mandava soldados, né? E aí, os soldados iam lá, matavam as pessoas, invadiam, bombardeavam, etc, etc, etc. Hoje em dia, nós simplesmente mandamos empresas, né? Para um país desenvolvido colonizar um outro país, ele só manda empresas multinacionais. Que vão lá e escancaram os produtos para essas pessoas. E fazem aquilo que aquele cidadão estava fazendo, né? Ele tem acesso ao produto, mas não tem acesso à riqueza, à renda, né? Ao modo de produção. Então, é isso. Consumismo é isso. Hoje, muita gente já está na onomania, né? Que é a doença relacionada ao consumismo desenfreado. Já vive isso. Já vive um transtorno. E está sempre comprando. E não vê um limite no cartão de querer sempre comprar. É cheio de dívidas. Ele não consegue juntar dinheiro, não consegue comprar. Às vezes, uma fruta, né? Que precisa para comer. Só tem dinheiro para pagar o cartão, né? Isso aí acontece muitas vezes. Infelizmente. E o consumismo é isso. Isso aqui a gente pode responder de diversas formas, né? Sétima questão. Professor. Sim. Tem um episódio de Brilhante Vitória. Antes você assistiu. Mas tem uma personagem chamada Cat. E ela fica obcecada em comprar coisas online. Muito obcecada. Pega até dinheiro emprestado com os amigos. E são coisas muito inúteis que ela não usa. Mas ela acha legal e compra. Isso você viu hoje? Uma série, é isso? Uma série. É uma série antiga. Qual o nome da série? Brilhante Vitória. Puxa. Pode escrever para mim, por favor? Vou procurar essa cena. Tem uma cena específica que ela está lá do Jonah? Sim, tem várias cenas. Na verdade, o episódio ela passa toda assim, comprando várias coisas online, pedindo dinheiro emprestado para os amigos, enganando as pessoas para fazê-la comprar. É de comédia essa série? Sim, é uma série antiga. Depois eu dou uma procurada. Muito obrigado. Vamos lá. Cite alguns impactos da globalização no meio ambiente. Sétima questão. E aí temos várias e várias e várias. Mas eu pedi para citar apenas alguns. Senão vocês choram, né? E aí, como foi a resposta de vocês? Usa descontrolados recursos naturais, gases tóxicos e poluentes, que as legiões só aumentam devido ao consumismo. Top. Top. Gabriel, você entendeu essa questão, Gabriel? Pode compartilhar com a gente essa questão. Tá bom. Pode responder para a gente, pode compartilhar. E aí Analise a frase a seguir. E aí, atualmente, uma quantidade cada vez menor de multinacionais controla uma parcela cada vez maior da economia mundial. Como é que vocês analisou? Como é que vocês analisaram essa frase? Eu coloquei que, com a globalização, é possível perceber a concentração de riquezas nos países centrais, como os Estados Unidos e Japão. E um relatório publicado em 2018 apontam que a maioria das riquezas individuais ou de pequenos grupos não resultam no trabalho, mas sim de heranças ou de empresas que controlam o mercado, monopólios e relações de governo. Legal, muito legal. Ana, você tem... Vocês têm Instagram, eu acho que vocês me seguem, né? Sim. Depois manda um oi lá para mim, que eu vou compartilhar um livro, se vocês quiserem dar uma lida depois. Tá bom? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre impactos da globalização no meio ambiente, a gente fala sobre muitas e muitas coisas relacionadas ao ser humano atualmente. A gente pode citar o avanço da tecnologia que deixa as coisas descartáveis, a gente pode falar sobre a obsolescência programada, né? A gente pode falar sobre os impactos industriais de produção, quando você tem a produção acelerada, você tem bastante impactos relacionados a dejetos, a rejeitos, jogados em rios, etc. Você tem a urbanização acelerada, que vai impactar na poluição também, até mesmo no clima. Não sei se vocês percebem, mas quando vocês... Por exemplo, às vezes chove no centro e no Marcos Freire não está chovendo. Ou então chove aqui no Rosa Elza, no Moro, e no bairro América, bem pertinho, não está chovendo. E aí você percebe isso, e aí você consegue assimilar o que seria microclima, né? Microclima é justamente isso, e ele é causado pela urbanização. Ilha de Calor, né? Quando você percebe que um lugar, por exemplo, o centro da cidade, né? Quando a gente está ali, principalmente naquelas regiões mais afastadas da margem do Rio Sergipe, você percebe que existe um calor muito forte ali. E aí, por exemplo, lugares como o Parque da Cemiteira, que quando você entra dentro do parque, você já percebe um mar diferente, né? E aí você tem ali um microclima azonal. E aí, justamente, tudo isso aí se reflete por meio dos impactos do meio ambiente causados pela urbanização, que também influencia na industrialização, na urbanização, etc. Parado por parte da... Teve uma vez, não sei se em relação a isso, mas teve uma vez que, aqui em casa, choveu só de um lado da casa, e do outro não choveu. Isso pode ter alguns motivos, né? Alguns completamente normais, e outros caracterizados justamente pela urbanização, né? Sim. Mas aí é... É isso. Eu vou procurar ver aqui o negócio... Rapidinho, tá? Apresentar um vídeo para vocês. Daquele mesmo autor... Daquele vídeo mesmo. Boa tarde, Ariel. Ariel chegou de viagem. Tudo bem, Ariel? Olha, me deixando no vácuo. É porque às vezes demora para responder. Para escrever às vezes também, né? Tava rindo por quê, Riane? Do vídeo. Nossa, deu vontade de chorar aí. Você tava rindo? Tá pensando. A ver eu já tenho... Conhecer a mesma coisa agora. Eu achei engraçado. Riane, você tá bem? Eu acho que não. Ariel, tá aí, rapaz? A sorte de vocês é que eu não... Eu não consigo fazer uma prova totalmente minha. Vocês iam se ferrar. É assim. Deixa eu explicar melhor, né? Geralmente, se eu fosse fazer uma prova que falasse apenas sobre globalização, que não é o caso, eu iria trazer um conglomerado de imagens e vocês iam apenas escrever, né? Analise as imagens a partir do que você aprendeu. Eu já respondi uma prova assim. E o professor, ele disse assim, né? Se vocês não... Tá sem ouvir nada por isso. Se vocês não... Não der, né? Vocês respondem duas folhas de papel pautado. Mas aí, uma só, eu acho que tá bom, imagina, né? A complexidade da prova. E aí, eu respondi em uma folha de papel pautado inteira. É muita coisa pra falar. O que foi que aconteceu com a Aria aí, rapaz? Eu não sei. Tá me ouvindo, Ariel? Agora sim. Ariel, seja bem-vindo. Terei uma falta sua. Chegou tarde, né? Nós estamos respondendo aqui a revisão, né? Ainda falta um bom tempo. Nós estamos respondendo com calma. Acabei de passar um vídeo aí. E assim, queria saber de vocês. A Riane, que tava rindo aí do vídeo. O que que ela achou de interessante nesse vídeo? Ou de engraçado, não sei. Assim, eu não sei como explicar. O que que você pensa quando você ouve a palavra assim, consumismo, globalização? O que que vem à sua mente? Vem aquele carinha comprando um monte de celulares e depois morrendo, empolhado nos próprios celulares. Acho que eu fiquei impactada. Ah, pois é. A Riane, o que é que você acha, Riane? Eu acho que é a mesma coisa que a Ana disse. Entendi. Mas o que você pensa quando você ouve a palavra consumismo, ouve a palavra globalização? O que que vem à sua mente? Pessoal, eu não sei. Não vem nada, não? Não vem nada na minha cabeça. Você gosta de quais tipos de produtos aí? Como assim? Célular? É, por exemplo. Célular, você gosta de qual? É... Aparelho? É... Acho que... Computador? Eu gosto muito dos produtos da Motorola. E você? Eu tenho um da Motorola. É a primeira vez que eu ganho um celular inteiramente novo. Então, eu gostei. É bom, né? Eu gosto dos produtos da Motorola. Meu notebook é da Lenovo, né? Que pertence à Motorola. Ou um pertence ao outro, não sei. E o meu celular também. Ah, eu também. Da Lenovo. Então, você prefere iPhone, né, Riane? É. Só que você tem aí qual iPhone? O mais novo? Eu não tenho. Quem tem é meu pai. Eu tenho Android, mas eu queria iPhone. Ah, entendi. E quem foi que lhe deu o seu celular? Minha mãe. Você acha que sua mãe tem plenas condições de comprar um iPhone totalmente novíssimo para você aí? Não. Quanto custa um iPhone, você sabe? Eu acho que deve ser... Mil... Mil ou mais dois mil? Vocês querem contar ou eu conto? Mais dois mil? Seis mil reais, sei lá. Não, peraí. Calma também. Um milhão. Eu quero. Seis mil. Qual é o mais novo iPhone? É o 11, é? Tem 12 aqui já. Eu acho que é o 100 e plus. Não. Vou apresentar a tela para vocês. Para vocês verem o negócio. E aí? É muito caro, meu Deus. É mais caro que a minha vida. Não diga isso. Não diga isso. Prefiro ganhar em um sorteio. Um iPhone 12. 8.183 reais na promoção. Porque está de promoção. Está de graça. E eu digo a vocês o negócio. Tem gente que faz empréstimo para poder comprar um treco desse aí. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não ia conseguir. Eu fico com o quebrado da minha avó mesmo. Sabia disso, Riane? Não. Tem gente que faz empréstimo no banco para comprar um bicho desse aí. De 8 mil reais. Agora uma coisa que eu pergunto a você, Riane. que aí você vai entender bem aí o que é esse negócio de consumismo, globalização. Por onde é que eu estou vendo esse anúncio? Pela internet. Pela internet, não é assim? Eu posso acessar, não posso? Pode. Todos nós aqui estamos vendo, não é isso? Mas todo mundo pode comprar. O que você acha? Não. Por quê? Porque o consumismo é basicamente que a gente compra mais do que a gente precisa, né? Top. Se você estivesse em sala de aula, eu ia pegar na sua mão, agora ia fazer assim. É pá, pá. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto é um salário mínimo hoje? Vamos lá, vamos aqui. Salário mínimo 2021. Mil e cem reais. Salário mínimo. O iPhone. É muito ruim quando a gente recebe pouco salário mínimo, sabe? Tem que receber muito salário mínimo. Trabalha em dois empregos, em três. Sim, sim. Mas é muito importante, tem que pagar a luz, a água. Também quem tem filho tem que pagar as coisas, a comida. Exatamente. Vai gastando, gastando. Muito bem. Isso aí é globalização, Riane. Tudo que você acabou de falar aí para mim, é globalização. A globalização, ela tem como objetivo que todo mundo tenha esse acesso, né? Mas nem todo mundo pode comprar. O iPhone é oito vezes maior do que o salário mínimo. E muita gente aqui no Brasil ganha salário mínimo. Então, quem é que vai ter esse celular? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Eu não conheço ninguém que tenha esse celular. Daí a gente consegue perceber o que é consumir. O que é mídia. Né? O que é globalização. Ficou claro para vocês? Ficou claro para você, Riane, principalmente? Que não tem entendido? Sim. Agora que eu falei, eu entendi também. Toque, que bom. Porque esse é um tipo de pergunta que vai cair na prova. E aí você já pensa. Essas perguntas, como eu falei para vocês, ó. Por exemplo. Essa frase aqui, né? Atualmente, uma quantidade cada vez menor de multinacionais controla uma parcela cada vez maior da economia mundial. Essa frase é para você puxar na mente, né? Você puxa na mente aquilo que você aprendeu. Não é algo decorado. É algo que a gente aprendeu. A gente já viu várias vezes aqui. O McDonald's, é a gente puxa na mente. O McDonald's é um multinacional. Né? As marcas de carro aí, vendendo, né? A torta à direita. E a gente consegue perceber justamente isso. Aí, a partir daí, a gente vai traçando uma análise. Que é um exercício importante para ser feito, né? Pensar e escrever. Quando você faz isso, e eu sugiro que você faça isso, Riane, é que a gente consegue assimilar melhor. Pega o que você aprendeu e você tenta escrever. É para isso que serve o exercício. É para isso que serve a revisão. Que é para você escrever aquilo que você está pensando. Tá bom? Vou aqui no banheiro. Em dois minutos eu volto. Em dois minutos eu volto. E até o próximo. En a年ceito outro vídeo. OK. Vizinho, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí Voltei Dois minutos, certinho, hein? Nona questão Explique qual a relação dos recursos energéticos com a industrialização E aí O que é que vocês responderam? Recursos energéticos Nona questão O que é que vocês responderam? Eu respondi que Os recursos energéticos Impulsionaram a crescente industrialização Que temos presenciado Desde o uso do carvão mineral Na primeira revolução industrial Na Inglaterra Então, essa questão é justamente isso aí O que eu pedi pra vocês fazerem Pra vocês analisarem Justamente a Como é que eu posso dizer A relação Entre recursos energéticos e industrialização E aí o que a Ana falou é interessante De a gente saber Que a industrialização Ela foi acompanhada Pelo Pela Pelos recursos energéticos De forma que a gente teve, por exemplo O carvão mineral A primeira revolução industrial A gente teve o petróleo A segunda E a partir da terceira e da quarta A gente vai ter aí A utilização de diversos outros recursos Que a gente aprendeu Se eu perguntasse pra vocês na prova Ainda sobre os recursos energéticos no caso Se eu pedisse pra vocês citarem Uma fonte de energia renovável E falar da importância dela Como é que vocês responderiam A essa questão? Vocês entendem a pergunta? Pode ser A energia hidráulica A água A água A ventos Más Isso Energia renovável É justamente isso, né? Pode falar, Ana Você tava falando aí É que eu ia perguntar Se pode ser a hidráulica Porque ela é a mais utilizada Aqui no Brasil Não entendi Desculpa Pode ser a hidráulica Porque ela é a mais utilizada Aqui no Brasil Sim, sim Mas aí o que que acontece? Como é que você responderia Essa questão? Tipo Falar sobre uma E sobre a importância dela Eu poderia abordar sobre a solar? Pode, com certeza Qual a importância Generalizando, né? Qual a importância das energias renováveis? A importância das energias renováveis São porque elas são energias com fontes renováveis? Sim Que não acabam Sim Precisa, né? Elas são repostas São sustentáveis Alguns Recursos que se renovam Com facilidade E aí você tem Um novo Uma nova perspectiva De De produção E aí é importante Que vocês saibam disso Aí as fontes de energias renováveis São menos prejudiciais Ao meio ambiente Muito bem Aí a reanificadora Algumas Energia solar Energia dos ventos Que é a energia eólica É Aí É importante Que vocês se aprofundem Em uma delas Certo? Uma dica aí Tenham Um norte Assim Sobre uma delas Dessas energias renováveis E vocês vão estar preparados Para a prova Beleza? Ok Uma delas, né? Facinho E a última questão, né? Cite as principais Vantagens e desvantagens De cada modal de transporte Uma questão mais extensa, né? Que foi aquele que a gente jogou Aquele dia, né? E aí O que é que vocês nos respondem? A décima é uma questão Compreida É Vamos falar com partes, né? Por exemplo O mais importante deles Que é o rodoviário Vocês O que vocês acharam? Eu coloquei que as vantagens É a agilidade e rapidez Na entrega Da mercadoria Em curtos espaços Percorrer E as desvantagens É o elevado grau de produção No meio ambiente E o custo Do prestamento É mais expressivo Top Aí tá passando aí O carro do gás, né? Na sua porta Então O carro de gás É um modal rodoviário Não deixa de ser Ele está levando O gás Que é um produto industrial Diretamente da distribuidora Pra sua porta Essa é uma grande vantagem Do modal rodoviário Existe rua na frente Das nossas casas A vida imitada Né? Isso é uma grande vantagem Uma outra grande vantagem Por exemplo É a falta de documentação Você pode muito facilmente Transportar algo Né? Então Você não tem tanta burocracia Assim Agora desvantagem Alto risco de acidente Uma moto dessa Pode bater aí No semáforo E perder Toda a produção Ali Daquele dia Ter que Linchar Por causa do gás Esse foi todo Né? Uma outra desvantagem Também É a baixa capacidade Mesmo aqueles Super caminhões Eles não conseguem Carregar Por exemplo O que um navio Carrega Né? Ele não consegue Transportar muita coisa Aí a gente vai Pra outro modal Né? Modal rodoviário Rodoviário É o mais importante Deles Porque é o mais Utilizado no mundo Né? E aí é importante Que vocês busquem As desvantagens Do modal rodoviário Beleza? Isso aí é uma parte Bem importante O aéreo O que vocês acharam Aí do modal aéreo O aeroviário Né? Que chama As vantagens É que ele é o mais rápido Para levar passageiros E pequenas cargas E as desvantagens É o alto custo De manutenção Implementação Freitas E combustíveis Exatamente O custo O custo de frete É elevadíssimo Né? E aí você tem Uma séria desvantagem Né? Se bem que isso Hoje em dia Tá mudando Devido à concorrência Né? Por exemplo A Amazon Ela comprou Doze aviões Recentemente Para ajudar No transporte Das suas Mercadorias Né? E a Amazon Nos Estados Unidos Ela mesmo entrega Mas aqui no Brasil Ela entrega Via transportadoras Mas aí vamos lá Nos Estados Unidos A gente paga Dez contas Aqui no Brasil Por mês Né? Para ter todo Esse acesso aí Imaginam que Um estadunidense Na qual a empresa É de lá Deve pagar Eu acho que Uns dois dólares Talvez Não sei Ou deve ser de graça A pessoa deve pagar Apenas pelo produto Eu não tenho Essa informação Mas Com certeza É algo Extremamente vantajoso Mas aí é isso Principalmente Para as empresas O custo de frete É altíssimo E aí vocês devem Lembrar disso aí E aí a gente vai Para o aquaviário O que vocês acharam Sobre o aquaviário O Arthur quer responder Alguma dessas Vantagens Desvantagens Eu vou Eu vou falar Uma vantagem Uma vantagem Do transporte aquaviário É que ele Pode cargar mais peso E Mais quantidade Também De produtos Nos contê-los Você foi Você é cirúrgico Arthur Precisa Se quiser fazer Medicina Tentar 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 Cirúrgico A principal Qualidade E vantagem Do modal Aquaviário É de que Existe uma capacidade De carga Bem maior Bem maior Do que qualquer Outro modal Inclusive Do ferroviário Você tem Trens aí Gigantescos Mas que não Chegam A capacidade De carga De um navio Por que Que um navio Tão pesado Consegue boiar Professores De química E física Que responderão Eu não sei Eu só sei Que o transporte Aquaviário Ele é muito Utilizado Por exemplo Internacionalmente Falando Quando a gente Fala sobre Transporte Internacional Ou seja Exportação Importação Por mais Que o avião Nos traga Uma capacidade De aceleração Do envio E do recebimento O mais utilizado Ainda É o aquaviário Por que? Porque ele tem Um baixíssimo Custo de frete E ele tem É É Uma alta Capacidade de carga Mas professor Por que Que é baixo O custo de frete? Se é um equipamento Tão grandioso Tão pesado Primeiro Porque você tem A baixa Taxa de manutenção Você não fica Consertando Toda a hora No navio Isso não existe E o segundo É o rateio Da mercadoria Né? Seria isso Basicamente Você tem ali Por exemplo Se eu tiver Um custo de frete De cem reais E eu dividir Para dez pessoas Custo de frete Fica dez reais Né? Assim Ou não Né? Então Se eu tiver Cem pessoas Fica quanto? Matemática Fica um real Né? É Então é por causa Da quantidade De produtos Que estão Sendo Levados Nunca Nunca comprei Algo online Isso se chama Rateio Né? A gente tem Um rateio Aí da É É Como é que eu posso dizer A gente tem um rateio Da mercadoria Né? Do custo Se você tem Grande capacidade De carregar algo Automaticamente Muitas empresas Vão Compartilhar O custo Desse frete E aí o frete Acaba ficando barato É que nem taxa De condomínio Se você tem Um condomínio Grande A taxa De condomínio É baixinha Se você tem Um condomínio Pequeno A taxa De condomínio É bem alta Isso se chama Rateio E o transporte Ferroviário Né? O que é que vocês Acharam aí Do transporte Ferroviário O transporte Ferroviário As vantagens São A grande capacidade De transporte Cargas E passageiros É mais econômico E possui Diversas opções Energéticas Mas A desvantagem É O alcool O alcance De poucas distâncias Em comparação Ao tempo Gasto Com transporte E maiores chances De extravio Da carga Sim Perfeito Perfeito A gente tem O transporte Ferroviário Com uma capacidade De carga Interessante Ainda que não alcance O Ainda que não alcance A questão ali Da Do aguaviário Mas é um Um trem O trem O trem Geralmente Ele é grandioso Ele é Muito grande É A gente tem também O baixo custo de frete Né E aí A gente tem também A malha ferroviária Que é de avaria Né Grandiosa Né Só que aí A gente tem Algumas desvantagens A desvantagem Mais importante Do transporte Ferroviário É a desvantagem Relacionada A flexibilidade Do transporte Você tem Você tem Uma linha E você Não pode Sair dessa Linha Se essa Linha Não chegar Até a Cidade A mercadoria Não chega Até a Cidade Se não Houver Uma multimodalidade Né Isso aí É importante Que vocês Lembrem-se Disso E aí Eu vou mostrar Para vocês Um videozinho Olha Para isso Aqui Nó Essa propaganda Né E aí Neste vídeo Vocês irão Conhecer Uma ferrovia Na Austrália Que transportam Os mais Longos E mais Pesados Trenhos De carga Vamos Para isso Vamos Nessa Aquele Que estava Indo Para lá É só A cabine E a cabine Tem dois lados Geralmente Os materiais Transportados Pelo trem Eles são Materiais Sólidos Né Minério De ferro São Contêiner Esse tipo De coisa Ferrovia Mount Newman Billington A ferrovia Mount Newman Percorre 426 km Na bitola Padrão Padrão De 1435 milímetros De Newman A part Headland E é uma das Mais longas Ferrovias Privadas Na Austrália A linha Atende as Minas De minério De ferro Em Newman E tem Os trens Mais longos E mais Pesados Do mundo Esta ferrovia Foi inaugurada Oficialmente Em 22 de janeiro De 1969 Por David Brand Para operar Os seus primeiros Trens Em dezembro De 1967 Ah Não sei se vocês Perceberam ali Ah Isso aqui Estão vendo Isso aqui Sim Isso aqui São duas cabines Que elas estão É porque assim Todo trem Ele tem Duas cabines Uma em uma ponta E uma em outra Para poder Porque o trem Ele não faz volta Ele não faz Curva Ele não dá a volta Para ele voltar O maquinista Simplesmente Sai de uma cabine Anda Vai até a outra Liga E vai-se embora Então por isso Que tem duas cabines Para poder o trem Ir e voltar Aí o que acontece Aí Essas duas cabines Que estão no meio Do trem Elas vão servir Para dar força Para o trem Porque uma cabine Só não consegue Arrastar todo esse trem E aí ele tem Essa cabine Essas duas cabines Aí no meio Que elas vão ser Utilizadas juntamente Para poder puxar É como se fosse Um carro de boi Você bota dois bois Lá para poder Carregar mais peso Três para carregar Mais ainda Quatro, cinco Para carregar mais ainda É a mesma coisa Das cabines E aí é feito Como se fosse Uma extensão E aí justamente Por isso que tem Essas cabines Bem no meio Do trem Dezembro de mil Acho que é isso Já deveria Já mostrei Para vocês O suficiente Relacionado Ao transporte Ferroviário Trem realmente É uma coisa Grande olha Foquem No rodoviário Beleza Rodoviário Principalmente Nas suas desmontagens Lembrem-se disso Vocês não vão Se arrepender Ô Arthur Deixa eu mandar O link Para você Assistir É normal É porque eu tenho Que encerrar É Gente A aula era essa Eu acho que A gente conseguiu Revisar com calma A gente teve Dois horários Para fazer isso Acho que deu Para aprender Bastante Na prova Vai ter aquela imagem Que eu mostrei Para vocês Eu vou perguntar O que é geopolítico Eu vou perguntar O que é globalização Eu vou pedir Para vocês falarem Das desigualdades Da globalização Eu vou pedir Para vocês falarem Da ilusia 4.0 Eu peço Para vocês analisarem A música Dos geros do Havaí Eu peço Para vocês falarem Sobre globalização E meio ambiente Muita coisa Sobre as multinacionais Aquela frase Eu travo também Falo sobre os recursos Energéticos E a industrialização Falo sobre Os recursos energéticos E as fontes renováveis E a importância Delas Pergunto isso Para vocês E também falo Sobre o transporte Rodoviário Pergunto principalmente As desmontadas Essa é a prova De vocês Se vocês Focarem nesses pontos Vocês vão conseguir Fazer uma boa prova Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de falar algo Nada Tudo bem Tudo bem O Arthur Hoje começou a interagir Eu agradeço muito Tá? Por você ter começado A interagir comigo De uma forma mais Presente Digamos assim Obrigado Eu me esforço Por vocês Cara É por vocês Mesmo A gente se preocupa Justamente Com o conhecimento De vocês Porque eu já sei Tudo isso Foi eu que fiz a prova Não sei se vocês Lembram Mas É importante Que vocês Tenham esse conhecimento Também Que é pra vida De vocês Tá bom? Um beijo pra vocês Ótima prova Tá bom? Meio Tchau Tchau, 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 tchau E aí 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 Bom dia Bom dia Bom dia